Deu falha, e agora? O que fazer? Bom, pessoal, primeiramente, quando dá aquela falha para aplicação, muitas das vezes, essa aplicação para a indústria, para o processo, e aí vem aquela pressão, e você tem que resolver o problema, e como resolver em apenas 30 minutos, como descobrir essa causa, dessa falha, apenas 30 minutos, e você passa por uma pressão muito grande para o seu chefe, para o seu cliente, para o seu supervisor, eu já tive várias situações onde eu tive que me deslocar na hora, simplesmente para ir resolver esse problema lá no cliente, e o que eu quero dizer para vocês, é uma pressão muito grande, eu sei que você passa por isso, e eu sei que não é fácil, e o que você faz, o que você fazer nessa hora? Primeiramente, a pressão atrapalha, pessoal, a pressão atrapalha, você deve ter calma, você deve respirar e se concentrar no problema, eu sei que é difícil, mas lembre desse vídeo, tenha calma, se concentra, a primeira coisa, puxa o manual, tenta interpretar a falha no manual, o que ela fala, realiza os testes a frio, testes a campo, de acordo com a falha que estiver apresentando, mas acima de tudo, o importante é você manter a calma e fazer a interpretação da falha. Com certeza, você fazendo esses dois primeiros passos, você vai conseguir resolver de uma forma mais rápida a sua falha, o seu problema, em apenas 30 minutos, e fazer com que essa pressão seja resolvida e sanada o mais rápido possível. Beleza?